Os moradores da rua Afonso Piazera, no bairro Amizade, estão enfrentando sérios problemas devido a recentes alterações no trânsito da região. As mudanças, que tinham como objetivo melhorar o fluxo de veículos, acabaram direcionando um volume excessivo de tráfego para a via, incluindo caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte. Como resultado, os moradores têm enfrentado dificuldades para acessar suas residências, além de danos ao asfalto e também aos imóveis. O tráfego intenso também trouxe um aumento no barulho e na poluição, afetando diretamente a qualidade de vida dos residentes, que antes não enfrentavam esses problemas. Em resposta ao caos instaurado na via, os moradores organizaram um abaixo-assinado com mais de 60 participantes. O documento deu origem a uma moção de apelo no Legislativo jaraguaense, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal que reavalie e direcione o fluxo de veículos da rua Afonso Piazera. A moção reforça o pedido dos moradores para que sejam tomadas medidas urgentes no sentido de evitar maiores danos materiais e para que seja reestabelecida a ordem e a tranquilidade no local. A matéria solicita que as autoridades competentes tratem o assunto com a celeridade necessária para que o trânsito na região seja readequado e os problemas enfrentados pela comunidade local sejam solucionados.